Atenção mães e pais! O meu filme Acampamento Intergaláctico já está disponível na Netflix! O filme traz uma aventura com personagens super divertidos, um mistério a ser desvendado e vai divertir a família toda! Para assistir o filme basta pesquisar Acampamento Intergaláctico, clicar no filme e assistir! Você vai se divertir muito com essa história que é de outro mundo! Sai daqui da mansão, Miau! Não, sai daqui você! Gato Lunáctico, sai fora da mansão, Miau! Eu já falei pra você que você vai ter que sair! Você tem que sair agora! Ai, você, você, você! Gato Lunáctico, você sabe muito bem da regra que você não pode entrar aqui na mansão, Miau! É, mas você se esqueceu que eu adoro quebrar regras! É, mas você não pode quebrar todas as regras a todo momento, tá legal? É, e por que não? Ué, você não sabe? Quem quebra regras é criminoso! Hum, você sabe que eu sou o vilão e todo vilão é melhor do que o herói! Não mesmo! O herói é sempre melhor que o vilão em tudo! Ah, é? Pois eu aposto que eu sou muito melhor do que você em... Quebrar regras! Quebrar regras? Então, o desafio está dado! Aquele que conseguir quebrar mais regras, vence! Eu aceito o seu desafio! Vamos lá! Força, Miau! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico! Ai, ai... Gente, tem uma regra muito conhecida aqui, eu tenho certeza que todos vocês conhecem! Sempre lave as mãos depois de ir no banheiro! Olha, as minhas mãos estão bem sujas! Mas hoje, eu vou quebrar essa regra! Ha! Não tô nem aí! Eu sou um velhinho muito limpinho! Fala, Gato Galáctico! O que você quer, Rony? Olha, mesmo que a gente esteja sempre fazendo desafios, é um grande prazer poder competir com você! Moleque chato! Me deixa continuar o meu banheiro! Ah! Que nojo! Olha, quem foi que esse moleque botou as mãos! Ah! Ah! Que horrorível! Ah! Ha! Ha! Parece que o Gato Galáctico vai aprontar algumas coisinhas hoje aqui! Ha! Ha! Mas vejam só que delícia que eu tenho aqui! Um leitinho sem lactose! Ha! 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 E sabe qual é a regra que eu vou quebrar hoje? Hum? Ha! 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 A regra é... Só se pode comer cereal com colher! Mas como eu sou um gato... Eu vou comer com as minhas patas mesmo. Cereal do gato galáctico. A melhor parte. Ah, uma delícia. Hum, e agora que a colher está lá no chão, eu posso me servir. Hum, é horrível esse cereal do gato galáctico. É horrível, horrível. Não como. Olá, dona planta. O quê? Então você acha que pode me impedir de pisar ali? Olha aqui, eu sou a planta. Não é só porque você é carnívora, não, que você pode me dar ordens. Além do mais, eu sou o grande gato lunático. O mais terrível e grandioso vilão de toda a galáxia. Ou seja, eu não escuto plantas carnívoras. O que você acha disso aqui? Deixa eu só o que eu consegui fazer. Pronto. Eu vou deixar todas as minhas patas bem limpinhas. E vou sujar toda essa parte do jardim aqui. Agora eu estou com as minhas patinhas lustradas. Mas o quê? O quê? Calma, 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 não! Não! Isso, uma planta carnívora! Parece que eu venci. Ah, esse astro vai ficar demais. Gente, a regra que eu vou quebrar agora é não desenhe com a mão oposta. Por exemplo, eu desenho com a mão direita. Ou seja, eu sou destra. E agora eu vou tentar desenhar com a mão esquerda. Ou seja, vou virar canhoto. O que de errado pode acontecer, né? Vamos lá. Ficou horrível! Eu nunca mais desenho com a mão oposta! Eu adoro passar as noites no sofá sem fazer... nada! Ou eu posso fazer uma coisa? Que tal eu quebrar mais uma regra? A regra que eu vou quebrar é... Não pode comer pipoca no sofá. Ainda bem que não tem pipoca. Tem um balde inteiro de pipoca. Melhor eu tomar o tato ao comer pipoca no sofá. Eu acho que eu posso cantar um pouquinho mais de pipoca aqui. E mais um pouquinho de pipoca aqui também. E aqui, e aqui, e aqui, e foca no todo o sofá. Eu acho que eu vou jogar um pouquinho aqui embaixo da almofada. E também aqui. E quem sabe aqui atrás. E aí, já... Pronto! Pronto! Hum... 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 Olha quem está aqui! Não é o coelho mais amado do Brasil? Hum... Parece que existe uma tal de regra que tem que amar os animais. Todos os animais! E a gente sabe muito bem que o único animal que deve ser... Valorizados somos nós! Os gatos! Isso quer dizer que coelho não! Então eu vou pegar ele aqui e vou jogar lá! Adorei! Não! Mas veja quem está aqui também! Se não é o chatolino do... Desnecessauro! Hum... Hum... Ah! Ele é muito chato! Se cobrou o bóxido de dinossauros! Eu vou arrancar ele daqui! Hum... É isso mesmo, desnecessauro! Eu vou te girar da parede! Adeus! Tem um gato horroroso aqui! Ah! Ele me arranhou! Ah! E ele me arranhou de novo! Ah! E agora ele... Viou pra mim! Ah! 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 Sou eu mesmo! Ah! Ah! So eu mesmo! Ah! Ah! Gente, a regra que eu vou quebrar agora é muito, muito simples. Nunca dê cambalhotas na piscina. Olha, pra derrotar o gato lunático, eu faço de tudo. Vamos descobrir o que pode acontecer. 3, 2, 1, vá! Bom, eu acho que eu preciso pegar um impulso, né? 3, 2, 1... Tá meio difícil, né? 3, 2, 1... Bom, já descobrimos porque não dá pra virar cambalhota na piscina. A gente se machuca. Nunca façam isso, tá? Nunca, nunca. Ai, ai, ai... Uh, que peixinho bonitinho! Tão amarelinho! Tão fofinho! É um suculento! Ele é tão bonitinho, tão fofinho, tão aquático, não é? Acho que só faltava um... Salzinho! Eu vou fazer só um carinho. Um peixinho elevado esse, né? E a próxima regra que eu vou quebrar é... Gato não pode deitar na cama. Mas eu já tô deitado! E a próxima regra que eu vou quebrar é... Não brigue com crianças. Essa não pode ser difícil eu cumprir. Afinal, eu não gosto de crianças. Ah! Que? Ah! Mas olha quem tá aqui, se não é o gato galáctico! Hum! E o que você tá fazendo aqui? Você devia tá quebrando as suas regras! Responde! O que que foi? O gato, por acaso, comeu a sua língua? Ah, mas vejam só... Parece que ele tem um abecis mágico! Será que eu consigo pegar? O gato galáctico! O gato galáctico! Olha lá! Ei! O gato galáctico! Se não é a Luna comendo o seu pudim na geladeira! Você não vai lá fazer alguma coisa? Parece que ele não me ouviu. O gato galáctico! Olha só! Acabaram de invadir milhares de alienígenas aqui na mansão Miau! Você não vai fazer nada! Tem muitos... ETs! Hein? Muito bem! Se você não quer me responder por bem, vai me responder por mal! Vamos lá, gato galáctico! Me dê agora o seu lápis prismágico! Consegui! Eu peguei o lápis prismágico! Lápis prismágico! Creia o universo! Lápis prismágico! Creia o universo! Lápis prismágico! Lápis prismágico! Creia o universo! Lápis prismágico! Lápis prismágico! Quer saber? Eu sei do outro dia! Pegue e enrola esse fio! Encaixa vai funcionar! Gente, tão bom poder assistir acampamento intergaláctico na Netflix! É isso que você ouviu! O meu primeiro filme já está disponível na Netflix pra você assistir! Acampamento intergaláctico! Procura lá pra assistir! Gente! Mas olha! Agora tem uma regra muito famosa que eu gostaria muito de quebrar! A regra que eu estou falando é... Não pise de tênis no sofá! Ah é? Por que não? Olha! Pra ganhar do gato lunático eu faço de tudo! Essa não! Gente! Eu sujei todo o meu sofá! Não, não! Pera, pera, pera! Eu preciso consertar esse erro agora! Essa não! Não tá saindo! Ah! E agora? Ah! Não sai! Ah! 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 Nada funciona! Ah! Ah! Agora vai! Ah! 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 Agora vai! Eu nunca mais piso no sofá! E então, gato monático, o que achou? Parece que eu sou melhor que você em tudo! Inclusive no que você faz melhor! Quebrar regras! Ah, tá bom! Mas você não é melhor do que eu em uma coisa, pelo menos! Uma coisa? O que? Bande gatos! Tá bom! Eu não preciso ser melhor do que você em tudo, né? Eu vou embora daqui! Eu não preciso ser melhor do que você em tudo! Eu não preciso ser melhor do que você em tudo! E aí Eu não preciso ser melhor do que você em tudo! Legenda por Sônia Ruberti